Olá, aqui é a Dani Steske. O Kuduro tem dominado os últimos programas, mas hoje damos espaço ao Afro House com Mr. Brazuca. Olá, Mr. Brazuca, é um prazer tê-lo aqui no programa. Olá, Dani, muito boa noite. O prazer é todo meu, graças a Deus estar aqui com vocês e falar um bocadinho do que eu tenho para falar aqui. Hoje você está lançando a sua nova EP, chamada Primeiro Semestre. Me conta mais sobre esse trabalho. Primeiro EP é a solo, que eu estou a lançar, que é o primeiro semestre. Primeiro semestre por quê? Porque eu pus no sentido mesmo de seguir o que todo mundo sabe que é primeiro semestre, os seis primeiros meses do ano. Então, primeiro semestre, porque é o primeiro trabalho meu a solo e por todo o que eu estou a fazer dentro desses primeiros seis meses. E eu quero falar mais sobre esse trabalho a solo, mas agora vamos dar destaque às duas músicas da EP que nós vamos falar hoje aqui no Espaço do Ouvinte, que são Santos e Comuela. Vamos ouvir um trechinho de Santos. A memória está na hora. Santos tem um ritmo, Bem Dançante. Mr. Brazuca, é esse tipo de música que você prefere? Mr. Brazuca tem uma história muito ligada à dança. Antes de começar a cantar, fui durante muito tempo bailarino de músico, culturista, Doug Murras, que foi um fenômeno, não só música angolana e não só, né? De áspera, etc. Então, eu quando comecei a cantar, o meu foco foi sempre esse, procurar batidas que dão essa energia positiva de dançar. Então, a minha ideia, a minha ideologia de composição, na sua maioria, é focada sempre em ritmos dançantes. Ah, gostei, gostei da resposta. Obrigada. E agora vamos conferir um trechinho de Com Ela. E agora vamos conferir um trechinho de Com Ela. Mr. Brazuca, você pode me contar quem foi a sua inspiração para escrever a música com ela? Olha, na verdade, essa música foi pra mim um desafio. Como é sabido pelo mundo e as pessoas conhecem o meu trabalho, eu sou um artista fazedor do estilo mais Afro House, ou melhor, apareci com o estilo Afro House, e essa foi a primeira vez que eu fiz um Geruzuki. Como é que aparece a ideia de criar um Geruzuki dentro da minha EP? Porque eu sempre me considerei artista, músico, fazedor de música, não do estilo só. Então, faço tudo o que eu puder fazer, independentemente de eu ver convites ou de desejos da minha parte. E Com Ela foi um convite do amigo, né? Uma proposta do amigo para pôr uma coisa diferente no EP. Ele, como é produtor, e a área dele é mais Geruzuki, Aurembi. Então, ele, num dia que eu fui lá para o estúdio para ouvir os beats que ele tinha, como ele ocorre, o irmão dele produz, que também o irmão faz Afro House, ele estava lá no estúdio e disse, ele falou, o irmão não está em casa, mas ouvindo essas coisas que eu tenho aqui, você pode ter alguma coisa que te agrada. E ele mostrou o Geruzuki, o beat, com a ideia do coro apenas. Ele tinha o refrão já da música em cima do beat. Isso era uma grande ideia, nunca fiz isso, podemos idealizar uma coisa bonita. E fizemos, compramos, quem fez a composição da música fui eu, ele e o próprio irmão que chegou depois. Então, a inspiração, na verdade, foi mesmo falar da mulher, dos nossos pares, nesse caso. E como, ainda assim, parece mentira, é uma coisa que eu nisso muito, na data que eu lancei, que é hoje, dia 3 de março, acaba por ser o mês da mulher. Então, essa música eu dedico para todas as mulheres a nível do mundo. Ok, obrigada. Agora, você, como já disse, começou a sua carreira como bailarino de Kuduro, do músico Dog Murras. Depois, você começou a cantar em grupos de Afro House, né? Os três e o The Groove. O que que te motivou a seguir carreira solo? Não foi bem o motivo, foi mais uma, vamos dizer assim, uma obrigação, né? Vou falar assim, uma obrigação da minha parte, que eu meti que tenho que fazer isso. Por que que acontece? Eu fiz parte primeiro de um grupo, que eram os três, que tínhamos muitos sucessos nacionais e internacionais, e por causa de uma dessas desavenças dentro do meio do grupo, eu saí do grupo. Já pretendia fazer uma carreira solo, pelo mais, depois do convite também do Fábio, do Dense, do Fred Show e do Elio Baiano, que é o quarto membro dos The Groove, para fazermos, criamos um outro grupo, que foi os The Groove, que foi um sucesso nacional e internacional. Ganhamos prêmios como Top Rádio Luanda, concorremos nos Top do Mais Querido. Top do Mais Querido é um concurso realizado aqui em Angola pela Rádio Luanda, que é a rádio com mais audiência em Angola, e nós fomos os dez mais queridos do ano de 2016. Mas, depois, lá para frente, começamos até a mesma coisa que acontece com muitos grupos, muitas desavenças, desentendimentos, às vezes, etc. E que o grupo acabou por se desfazer. O primeiro saiu o Fred Show, foi fazer uma carreira solo, depois ficou... o Elio Baiano saiu, que é DJ, produtor, ficou com a carreira dele de produtor e DJ, ficou aí o Fábio Dense, que também nos entendemos por causa de uma coisa simples que aconteceu, isso de uma turnê que nós vamos fazer na Europa, e decidimos cada um fazer o seu trabalho a solo. Aí foi assim que apareceu o Mr. Brazuca a solo. E a pedido dos meus pais, dos meus familiares, dos meus amigos, dos pessoas que gostam do meu trabalho, preparei a EP a solo para eles, que é um desafio para mim, né? Antes de você ser Mr. Brazuca, você era conhecido como Meads. Por que a mudança de nome? Meads, vou explicar já o Meads primeiro. O Meads é o nome que vem desde os três, até os de grupo, nesse caso, dos dois grupos que eu passei. E Meads é a abreviação do meu nome de registro, que é M. Manuel I. Inácio D. Domingos S. Santos. Manuel I. Inácio Domingos S. Santos. Para chamar um bocadinho mais de atenção, agora no projeto a solo, eu fui buscar o Brazuca. Brazuca por quê? Porque o Brazuca já é um nome que eu sempre tive, desde que comecei a fazer, vou falar assim, fiquei ligado à arte, né? Dançava, e quando era bailando Doug Moro já era o Brazuca. Então, só associei o Meads e o Brazuca, o Mister, né? Porque também tinha associação de dificuldade, porque a ideia até era ser Meads e o Brazuca. Mas só que tem muitas, principalmente as crianças, tem a dificuldade de pronunciar bem o Meads. Falavam Mix. Então, eu vi, não, para não ficar o Mix, então eu vou pôr Mister. Mister e o Brazuca, que é um nome que eu já carrego a longa data. Quem me conhece mais lá do fundo, sabe que o Brazuca é o Meads. Agora, o mundo ainda não sabia, então estou tentando meter esse nome do Brazuca, do bailarino, agora aqui em cima da minha carreira solo. Daí surgiu a ideia de criar, trocar o nome, para também ser uma coisa diferente, projeto a solo do Mister Brazuca. Tá entendido. Agora, eu quero saber, o que você mais gosta na sua profissão e o que você menos gosta? Olha, o que eu gosto da minha profissão é fazer show, é trabalhar, é estar tudo em movimento, viajar, etc. O que eu menos gosto, o que eu menos gosto, o que eu menos gosto, são as dificuldades. Parece mentira, mas por mais que você esteja em cima, no áudio ou embaixo, tem sempre dificuldade. Então, as dificuldades são uma luta diária para nós todos os artistas. Não vou falar do mundo, geralmente vou falar do mundo que eu mais conheço, que é Angola, que é o país que eu conheço. Agora, o resto para mim é top, é muito positivo. Sentir que nós estamos a cantar para um milhão de pessoas, ou para cem mil pessoas, ou até para dez pessoas, mas as dez pessoas estão a vibrar com aquilo que nós fizemos, dentro do nosso estúdio, com a nossa cabeça funcionar, uma ideia de um amigo ou outro. Então, eu consegui fazer, às vezes, a pessoa que tem o maior problema na vida, esquecer por um minuto os problemas, e dançar contigo, vibrar contigo, isso não é alegria, não é dinheiro que paga isso. A vida de artista é muito difícil. Qual é o maior desafio que você já encontrou até hoje? Esse foi o meu desafio. Trabalhar sozinho um projeto, fazer a venda com um pouco de patrocínio que eu consegui, e conseguir fazer positivo, conseguir fazer coisa bonita. Foi uma dificuldade que hoje eu posso falar, vou bater palma para mim mesmo, porque consegui superar as dificuldades que eu tive. Agora, já estamos quase no fim da nossa entrevista, e eu quero saber dos shows, o que você tem programado por aí? Terça-feira, dia 5, vou para Lisboa, vou participar num festival, ou numa festa de baile funk de um time, de uma equipa brasileira que reside em Portugal, isso no dia 8, aniversário de um amigo que é o MC Saulinho, já mandou um rala aí para ele. E dia 15, vou para a França, vou para a França, para Paris, tenho um negócio já fechar com alguém lá, ainda não estamos bem fechados, já estamos a ver as datas, depois no dia 20, volto para Angola, dia 22, tenho um festival aqui em Angola, dia 30, também tenho um festival aqui em Angola, e depois vem o maio, que eu estou a pensar, se vou para a diáspora, continuar o trabalho que tenho lá também, para fazer lá, quando tenho as coisas, também vou levar a EP para lá, então, vem muita boa coisa aí. Mr. Brazuca, foi um prazer tê-lo aqui, eu desejo tudo de bom para você nessa nova empreitada. Prazer todo meu, Dani, obrigado pelo convite, a todos vocês que estão aí, obrigado pela força, beijo para todo mundo que está nos acompanhando, e dar um ralo, a um humano Bruno, vaidade, a toda a comunidade angolana, que vive fora de Angola, na diáspora, etc. e espero que continuem a curtir o meu trabalho, porque eu estou aqui a fazer as coisas para vos agradar, e eu penso sempre assim, digo sempre isso, nós só somos sucesso por causa de vocês, então, uma salva de forma para vocês, e muito obrigado.